A Rocha Music, o canal da sofrência Esse é o Instagram da Rocha Music Oficial Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora dando amantes Doas prejuízes Mego entretenimento Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim É, o Zé Varqueiro O original O original Porque tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre, que tu quer Todo dia eu quem fico no teu pé Desse jeito, sendo sincero não dá Tamo junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo te largar Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui Por que tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre, que tu quer Todo dia eu quem fico no teu pé Desse jeito, sendo sincero não dá Tamo junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo te largar Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer, tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui É o Zé Varqueiro original O original Em nome de Top X Sem pegada de roqueiro O João Gomes tá na voz De um pedaço de pecado De corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no rio do que Você é mais bonito O pedaço da vida é de felicidade Vem matar logo, desisto, faz isso Só quero feliz verdade Vem, mata logo de beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Meu pelaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito O pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo, desiste Faz isso, vaqueiro feliz, verdade Vem, mata logo de beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro É o Zé Baqueiro original Saí pra dar um rolé de moto E pra matar curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina A cena que eu vi Acabou com a minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada Na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar Fiquei todo errado É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Hoje fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Hoje fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo Hoje que eu choro Choro e fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Hoje fica sem você É pior que queda de moto O original Saí pra dar o rolé de moto e pra matar a curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, bebo, hoje que eu choro Hoje fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje fica sem você, é pior que queda de moto O original É pra jogar no coração Show Leia que você, é pior que queda de moto A Rocha Music, o canal da sofrência Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho assim pra correr em todo canto Humildade é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Escada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou rolar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria é pistada e se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Cantou De coração pra coração Zé vaqueiro Zé vaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Ficar sofrendo Ficar sofrendo não sou louco Oh, 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 oh Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Oh, 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 oh Oh, 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 oh De coração pra coração, Zé Vaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troco Se não vai me dar uma ou troco Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troco Ficar sofrendo não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troco Se não vai me dar uma ou troco Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troco Se não vai me dar uma ou troco Se não vai me dar uma ou troco Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troco Se não vai me dar uma ou troco Ficar sofrendo não sou louco O original A rocha music O canal da sofrência Ei, Sérgio Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Bora meu amigo Almei Mangueira Bar Forró vídeos É pra tocar Meu coração O meu coração O meu coração E eu quer vídeos Música Ah, ah, ah A gente terminou Pra todo mundo ver Cê fala o mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor E cê para só vive na farra Beijando e bebendo Não dá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou Coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou Que a gente terminou Coisa nenhuma Que a gente terminou Coisa nenhuma Acontecer Mas não foi bem assim Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor E cê para só vive na farra Você contou Eu conto que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com esse roupa Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma O original Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei Eu parei de viver Seu amor é o sol Seu amor, tu és meu Seu amor é o sol Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero, um litro me fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar, eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Original Tava bom demais pra ser verdade E eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero, um litro me fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei do desespero, um litro me fez de refém Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar, amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer O original O original A Rocha Music, o canal da sofrência Lá, 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 agora Vitor Fernandes, João Gomes tá na voz Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o meu coração curar E se for pra dar certo o tempo que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim é risco Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for pra dar certo o tempo que cê tá sentindo Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tamo junto e misturado E não vem com o Júlio Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu paraqueiro João Vandos Que Deus o abençoe Chama meu pizinho Alguém de mim Alguém de mim É o zéu aquel O original A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora o amor que eu te dei Eu não aguento e de novo eu te dou Eu não aguento e de novo eu te dou Eu não aguento e de novo eu te dou Ele só quer te tirar de trepe Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Adrian Cedês, Mariana Devogações Marcelo Damir de Sancler Cedês Bota pra tocar ele, meu irmão O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de vaqueira Dois lins, do estequês É uma satisfação cantar esse verso Pra apaixonar o seu coração Vem com o Zé Vagueiro Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não me agradeço Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que eu tenho tanto Que eu tenho tanto que fica sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Mas é vaqueiro Original Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Que é amor, amor, amor Amar, amor Que é amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro, é João Bonet Pra apaixonar o coração, fazer vaqueiro Que amor existiu, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, tirar sua compa e outra meta de saudade Juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar madrugada fria Só a te esperar de noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar madrugada fria Só a te esperar de noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Mas é vaqueiro Eu te amei, me entreguei demais Obrigado.